Música 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 Vamos lá, neném Ah, Claire Debaixo do carro Oi, Claire Carrão hierado É Já vi que tu tem bom gosto Essa é a fera O orgulho da Bella aqui Se quiser tem cerveja Valeu, então Qual é a parada? Preciso de um piloto, acho que você serve Sem justiça, sem piedade Piloto é? Contigo sendo a minha guia Não exatamente Esse tipo de corrida envolve Piloto e atirador E aí, tu manja dos tiros Ou curte ficar no volante? Tô mais pra preparadora de motor E sou boa Eu até atiro Mas não sou piloto de racha Você sabe pilotar bem, não sabe? Beleza, Claire Eu piloto pra você Ah, são quatro corridas A primeira é no centro da cidade E depois nas terras baldias E em santo, fechando com chave de ouro em Watson E quando a gente começa? Tem uma classificação A gente precisa subir pra chegar na final Subir é até onde? Estando nos três primeiros, em duas corridas já garante A gente se vê no centro da cidade Eu te passo os detalhes Quando tu ouvir o ur dos ogros Tu vai estar no lugar certo Te vejo lá Cléa, você vem? Já tô aqui Ótimo Chego lá já já Prometo Tá beleza A gente se vê Peraí Qual passante a gente vai usar mesmo? O teu Tá bem A feira tá pronta pra sair da jaula Já tá chegando É nóis Aí, eu aposto um pacote na nossa vitória Perder nem é uma opção, viu? Olha lá, Stamson Carne nova no pedaço Ia ser vergonhoso perder pra novada Relaxa A burra vai cabotar na coluna E aí, Vê? Bom te ver aqui E aí, como é que tá? Entende Eu te conto depois que a gente cruzar a linha de chegada Isso se a gente chegar lá Aí, foca em ganhar Pode deixar Vou pisar fundo no acelerador A polícia de Night City tá de boa com isso? A polícia de Night City não vê nenhum problema na pilha de dinheiro na frente deles Dinheiro sempre resolve tudo, né não? Uhum Não tem consequência por ter defunto nessas corridas? Os copos estão nem aí Eles peneram os dados pelo relatório de acidentes deles Um tiro no cérebro conta como uma fatalidade de trânsito? Depende da rua que você tá Alguma dica antes da gente começar? Não tiro o teu pé do acelerador Meu trabalho é retardar o resto todo Vai ser velocidade que vai fazer a gente ganhar, não poder de fogo Taca-lhe pau Entendi Ah, pega esse caco Acerta todos os pontos de controle, se não desclassifica Se quiser pode esperar um pouco, eu vou estar no carro E quando começamos? O caco, tá tudo nele É melhor botar ele Últimas apostas, últimas apostas Não perca sua chance de ganhar Primeira eliminação do racha chegando Todo mundo pronto? Não adianta andar pra trás agora Haja coração Apertem o cinto Rezem o Pai Nosso E se preparem pra doideira Três Dois Três Pai Nosso ousa Um 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 pra garantir. Essa corrida... tô com um mau pressentimento. Mas por quê? Rua 6, as MOX, as gangues estão bem representadas. É só uma questão de tempo até a bomba explodir. Vai dar certo, relaxa. Foi mal, vou olhar os pneus antes da gente continuar. Beleza. Aqui são os motores! Bora! Quero sentir aquele cheiro de casosa queimado! Quero ouvir os roubos até sangrar o ouvido! Ah, do jeitinho que eu gosto! Vamos pra contagem regressiva! 3, 2, 1... Certo, outro! Fica feliz, tá ganho? Cuidinho, quero é, vai! Boa fechada, viva com tudo! Tchau, tchau. 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 Pra quê? Vi, preciso te contar uma coisa. Tá. Vamos sentar ali um pouquinho, tudo bem? Tchau. 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 Oi, Claire. A final da próxima, vê. Hoje é o dia. Com certeza. Quer se encontrar? Já tô aqui. Sim, mas escuta. Essa corrida vai ser em estrada. A gente vai precisar de um carro sinistro. Tá. O seu poçote ou a minha fera? Vamos no meu. Eu sinto mais confiança com ele. Tá tranquilo. A gente se encontra na linha de partida? Isso mesmo. Espera lá. Tu já era, Samson. Sai de perto de mim, ô maluca. Tu não sente remorso? Na dica de nada. O que tá acontecendo aqui? Samson. Seu otário tá achando que vai escapar de mim. Tu tá morto. Tá me ouvindo? Essa é sua nova motora? Eu meteria o pé enquanto dá tempo. Os parceiros da Claire não ficam vivos por muito tempo. Eu sou filho de uma puta! A verdade é que o Jim era um piloto e um marido horrível. Ele inflou tanto o peito que explodiu. Ele pagou por isso. Contra fatos, não há argumentos. O ego dele que matou ele. Não fui eu. Tu é um desperdício de matéria orgânica, Samson. Tu é um lixo-corpe, seu merda. Eu tenho umas balas com o teu nome escrito, seu Mama Roland. Tá, se fuder. Chega, Claire. Vambora. Não se preocupa, ok? Faz uma coisa pra mim, Vê. Eu vou te dar uma mensagem para a luta depois. Chega perto da taseira dele e não sai de lá. Vamos, amigos. Vamos comemorar. Se você ganhar hoje, eu vou te levar direto para o paraíso deles. Sim, é um caralho. Pessoal, preparem os seus carros. Tá na hora de cantar, Neil, e estripar alguém. Todo mundo pronto? Três, dois, um. Nós o ícone. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se aproxima dele. Rápido! Como é que está a vida, Samson? Clare, por favor, não. Eu não fiz nada. É mesmo? Seu feto de puta. Oh, por favor, não deixa ela fazer isso. Clare, eu imploro. Caralho, Clare, que merda você está querendo? Eu não matei o Jim. Cala essa tua boca. Ele acabou se matando. Pelo amor de Deus, me deixe ir embora. Nem adianta gastar o teu português. Hora de dar tchau, pau no cu. O quê? O quê? Não. O teu marido não era esse santo todo. Vamos sair daqui, Vê. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Aham. Acabou, né? Cada vez mais tenho medo de perder o que resta dele. Você não vai esquecer o que mais importa. Como ele te fazia sentir. É. Tá tudo bem, Clare? O quê? Por quê? Tô te sentindo pra baixo. Não tô. Eu... Eu acho que não tô sentindo nada. Vai ficar tudo bem. O quê? Bom, tudo, eu acho. Tu vai seguir em frente. O único lugar que eu quero ir agora é pro meu bar. Tem vontade de se juntar pra mais uma corrida depois? Não, Vê. Na real, eu nunca mais vou competir. Nunca mais? Nunca mais. Isso era uma coisa nossa que eu e o Jin compartilhávamos. Eu só precisava destruir o Samson. 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 O quê? Tu tá me dando o teu carro? Ela não é minha. Era do Jim. Mas já que não estamos juntos... Se cuida, Vê. E cuidado com essas curvas, senão tu vai acabar beijando um poche. Tchau, tchau.